Você tem a manteiga, minha gente, hoje vem para não conversar sobre dia 24, manifestação de dia 24, que não aconteceu na Genebra, mas também na Bissau. Bom, essencialmente sobre queimada de bandeiras de países que financiam o golpe do Estado, como Senegal, Gâmbia, Nigéria, Niger com Mauritânia. Não pude citar mais outros países, mas entretanto, esses cinco países é suficiente para fazê-los percipar de queimada de sebandeira, se uma forma de manifestar uma oposição face às ingerências no assunto interno. Impuno, um presidente da república que a nossa nunca cuide. Impuno, racismo e tribalismo, fundamentalismo religioso. Impuno, aberração na cuidade de que a nossa tudo não junta. Na dia futuro de Guiné-se, na dia futuro do povo de Guiné-Bissau. Mas para compreender-se, miste antes explicabós de que uma violência, se calhar o Senna entendeu e assuma uma violência, sim, é uma violência, mas violência e um direito do povo, não de si governantes. violência e um direito do povo, que é o povo, e te delegar a instituições eleitos democraticamente. Só para poder ter ideia, desenhar posição, a Constituição da República de Guiné-Bissau, suma de tudo outros países modernos, está claramente estatuído, logo nesse primeiro artigo, de que uma soberania do estado de Guiné-Bissau e residir na povo. Soberania do estado de Guiné-Bissau e de povo. E forma de exercer esse poder político e através de escolha de povo, e através de democracia. Portanto, forças armadas revolucionárias de povo, tem exercer esse poder de força em nome de povo. Tribunais ou poderes judiciais, se não me este, tem exercer esse soberania em nome de povo. Representantes políticos, tem exercer esse poder em nome de povo. Portanto, é o suficiente para entender como é violência e direito de povo. E os impérios que são do direito de violência e de povo. Se o povo que é legal, poderes, através de um processo democrático, nunca pode exercer violência. Nesse nome. Nunca pode exercer justiça. Nesse nome. Nunca pode exercer poder político. Nesse nome. Violência e direito de povo. Mas, entretanto, gente que é para o povo, tem consciência disso. Gente que é para o povo, entende como é violência e direito. Que polícia que está estando a espancar o povo. Está no uso do direito do povo. De usar o espancamento contra o próprio povo. Por isso, ora que forças de defesa e segurança não exerce esse direito de força, que é de povo, que o povo delegue-los, tem que exercer em estrito observância de lei. Ora que é cana fazer em estrito observância de lei, é que a cidade não exerce que poderes de violência que o povo delegue-los. Está na busca de direito. Está no uso de outros tipos de força. Portanto, e ora que sim, ora que não tira direito na delegação de força, obviamente que está riba para o povo. Violência que o povo delega às instituições, às representantes das instituições, está riba na mão do povo. E o povo está a fazer uso da violência para defender-se direitos. Para defender-se Estado. Para defender-se interesse. Mas é que a mistura para o povo não tira-se. Por cor que o povo não tira-se. E não está para defender-se Estado. Para defender-se interesse. Se a história não acabar. Se a história não acabar definitivamente. Por isso, a mistura não fazer uso das vias para consciencializar o povo para entender como é. Violência. Esse direito que está delegado a ser representantes para vias legais. E ora que está observado vias legais, ninguém que pode usar que violência nasce nome. E que violência está riba nasce mão. Se a mistura ser o banana com ela. E a partir de que momento está sendo súbdito de quem que está na busca desse direito. Meus caros, nunca pude estar a observar no Estado na abusada dele cada dia. Que tem tudo para dar certo. Que tem bons filhos. Que tem bons recursos. Mas entretanto, está em um pior Estado da África Ocidencial. Em um pior Estado da própria África. E que é possível? E que é possível para o filho de Guiné-Bissau ser de bons filhos só fora. Mas dentro ele quer nada. Não tem que mudar a consciência. Mas também e ora que não assume não responsabilidade a nós enquanto cidadãos independentes e autodeterminados. suma com os antigos como é que é possível Mauritânia bater em gereno em nossos assuntos. Como é que é possível Gâmbia bater em gereno em nossos assuntos. Como é que é possível a forma quadrilha para criar tribalismo na Guiné-Bissau. Para fomentar divisão religiosa na Guiné-Bissau. Nunca pude permitê-lhes que ele é dividindo para poder bater a vantagem no caso de Senegal em concreto para ver de comércio que te beneficia dele tanto na forma nos jovens que lhe esse interesse que ele te define não interesse de jovens que te forma tanto nas coisas produtos de primeira necessidade no mercado mas principalmente de que mão cujo que tem riba de no petróleo riba de no petróleo e entendi como a melhor forma de fazer e fomentar um alguém muito menos instruído Suma Sissoko que também tem fortes conexões tribais com o presidente de ser presidente de Maikissal para ser o presidente da Guiné-Bissau e não te aponta nos irmãos senegaleses te percebi minha cunhada senegaleses minha irmã senegaleses minha primo senegales minha amigo senegales desculpando mas dia 24 não na quema bandeira de Senegade não para ver como a nossa contra-povo de Senegade não para ver a nossa contra-povo de Gâmbia povo de Mauritânia povo de Nigéria povo de Níger mas porque a nossa contra-forma que os dirigentes políticos estão em gerir em nossos assuntos há boas testemunhas de como a que a Bostana é tratada muito bem na Guiné-Bissau todos os estrangeiros estão tratando muito bem aliás estão tratando na própria melhor do que o Guinense não é estrangeiros estão roubando o terreno aliás o Guinense estão roubando o terreno a favor do estrangeiro o Guinense estão roubando a verdade a favor do estrangeiro quando que no estrangeiro nem que o Guinense tem nem a roçola é isso que não acontece é que estão defendidos entre esses de forma que os estrangeiros estão defendidos entre esses na Guiné-Bissau voltando ao assunto irmãos não luta e contra as autoridades não contra esse povo Suma que Cabral sempre fala Suma que Cabral sempre fala nunca pude permitir as autoridades impunam-se socorro quando conhecer terra é que não é permitido o Chigar hoje é um presidente de baixo nível no Senegal Senegal consegue Leopold Sedar Senhor quadro de reconhecimento internacional de grão mínimo de mestrado e bem Abdujuf de grão mínimo de mestrado e bem Abdullai Watt de grão mínimo de mestrado e com Sabine Maquissal diz não é tão independência não é de 60 me conta só com quatro presidentes tudo esse presidente de capacidade intelectual dotado e justamente Maquissal que trabalha com tem que ser o tribalista na fomenta o tribalismo na Guiné-Bissau associado com outros grupos outros elementos desse grupo étnico para fomentar aqui mesmo o tribalismo na resta dos países da África Ocidental é capaz de permitir para ver que não é permitido é precipitativamente na golpe do Estado cuidado dia 27 de fevereiro desse ano para impunir alguém em suma se socorro Senegal tem nenhum presidente em suma se socorro que dia Senegal é na fundial é na fundial mas a nós na Guiné-Bissau não tem que acertar para ver o que não tem que acertar o golpe do Estado que não patrocina para ver o que e agora gente fica impávido obviamente que quem não viu não falou como é bom mas o ministro para não queimar a bandeira bem não é bom para o passo adiante se o tribal pensava assim nunca não tomava na independência que dá se vida se os companheiros também que deve se vida pensava assim não tem que tomar na independência não se a mita própria pensava assim marchas que não participa que não organiza que não participa não organiza na Bissau que não participa na marcha na Bissau que não chega para dar conta inclusive manga de que marchas nunca está presente mas não está promovido inclusive não tem que ter ideia de manga de cidadãos guineses que estão na diáspora outros que estão lá na Guiné que pode participar na marcha mas é te ajudando a organizar a marcha é te dando ideia de como é que marchas tem que organizar não está organizando na mesma se não pensava assim não tem que chegar a organizar a marcha mas acima de tudo apesar que não está ali na diáspora tudo marchas foi organizado não esteve presente fora de que marchas que de propaganda política a favor de um partido político ou de um candidato ou de um líder político não marchas em defesa de interesse do povo de Guiné em defesa de interesse do Estado de Direito Democrático de Guiné tudo elas não tomam parte se não também que não vai tomar parte na marcha de Genebra o líder está na pensa ah mas a missão vai lá também não vai marcha de Genebra mas o que acha como é que tem quem está na Genebra que guinense que não vai participar de que marcha porque está pensando quem está ali na Lisboa a minha Lisboa que não vai para Genebra porque está pensando inclusive marchas próprias organizadas na Lisboa é que toma parte porque está pensando numa responsabilidade não assume na obrigação perante Guiné-Bissau independentemente de onde é que não está não assume na obrigação perante Guiné-Bissau e aquilo que a diáspora está a demonstrar nem momento para mostrar tudo que guinense que está na Guiné-Bissau como futuro e na própria Guiné-Bissau não na diáspora nunca pode fugir de uma responsabilidade nunca pode fugir de uma obrigação não tem depois outra mensagem como quer onde é que está tem que reter a sua capacidade para cumprir essa obrigação para cumprir essa obrigação com o Guiné-Bissau no fim de interesse de Guiné-Bissau pensa assim irmão vou assumir por responsabilidade por participar da manifestação que não acontece na sede de Nações Unidas na sede de Nações Unidas mas acima de tudo que visita de presidente que não vai para manifestar essa vitória do golpe do Estado que dá não queima a sua bandeira única coisa que pode queima a sua bandeira e só se contra a sua bandeira mas você vai e não cedo um ato de lançamento de queima a sua bandeira e que não para para lá não continua a queima a sua bandeira não só dia 24 você vai dia 24 na Guiné-Bissau para manifestar o golpe do Estado que dá na Guiné-Bissau não queima a sua bandeira e não continua a queima a sua bandeira para haver violência e direito do povo e o povo não usar para defender si soberania e o povo de Guiné-Bissau não usar para restaurar ordem democrática meus caros não tem que quebrar o círculo vicioso que tem gente está esperando para que mal atingê-los em concreto para que um se reje mas nem naquele momento próprio que até reje com muita veemência com muita força outros estão ficando jovem porque que mal que atingê-los e assim sucessivamente quem que mal atinge que tem que lanta quem que atinge e que tem nada se nota para tudo mal que aconteceu na Guiné-Bissau para tudo mal que aconteceu na Guiné-Bissau nesse círculo vicioso não pode falar como tudo família desde independência desde luta de independência tudo família guinense provar alguma maldade na quitar tudo família de Guiné-Bissau não unir no força não contra defender constituição de Guiné-Bissau não contra defender de verdade não juntá-la não contra defender verdade não continua defender leis sem lei nenhum Estado que poder resolver nenhum problema que lá que tem que não ganha um outro sem respeito regras nenhuma obediência que a tem me fica consternado com o que é que está na acontecer com famílias que moram na Bombeiros me fica completamente consternado por forma como a gestão desalojada sobre a família me se falei com uma peseta minha profunda solidariedade Suma que ficava também completamente consternado com que famílias que desalojado na QG é desalojado casas construído e atruído apenas abalantas no regime de Kumbayala mas entretanto famílias que estavam alojadas na QG e famílias de diferentes grupos étnicos estavam abalantas fulas mandingas beafadas pepelas por aí fora mas é desalojado no regime de Kumbay para favorecer esse grupo étnico mas por consequência a gente se bimbala quem que fomenta o tribalismo que está tendo sossego na inibição porque aquela que tem que tem no lugar não tem que lutar para travar esse dono igual se está fazendo para gente que mora na Bombeiros que mora há 50 anos há 40 anos há 30 e tal anos com base naquele fundamento como a Boteca andava lá e não vai compor um prédio de sete andares prédio de sete andares prédio de Calabóca que vai é esquadras tem já na todos os bairros de Guiné ou então a nível de todas as regiões com condições que não não se vê que está reclamado sobretudo a Mimbay na manga das regiões vai constatar condições de funcionamento de que esquadras uma própria obra lá no Ministério do Interior que estava na facília a manga de anos e cabalha esse fundamento barato fundamento barato num daqui projeto de sete andares num daqui projeto tem que financiar aqui projeto e aprovar no orçamento geral do estado ainda que eles próprios inconstitucionais mas está aprovado nesse orçamento de casa não para contar outra mentira não para contar outra mentira não para humilhar um outro essa é uma humilhação que está refazida contra que família em termos de direito que família que tem nenhuma obrigação de sair aqui com nenhuma obrigação mas sobre aspecto na Bimbim papel detalhadamente um papel com os elementos de que família deles nem a parecer técnico mas depois não me explica esse parecer técnico naquela perspectiva que está consistindo que está levando a falar que família que tem que dar nenhum passo fora de que espaço nunca pude permitir ninguém não comete injustiça contra não vizinhos e gente tem que ganhar consciência de como aquilo é que é problema só da família vizinhos tem que juntar solidarizar para firmar junto com a família para sei lá é que não pode esperar a hora que aconteceu com nós para depois não conseguir sentir dur vizinhos também não deixou porque tem que acabar esse ciclo vicioso meus caros não defendi Guinei e para cada quem defendi o que pode na violência ou na paz luta não continua porque o povo é lixo para assar bandeiras dia 24 para